Olá, professores. Boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Põe no chat para mim. Estou atualizando aqui ainda para mim. O som está bom. Agora que para mim atualizou. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí na nossa live, nesse aulão de hoje. Pessoal, acredito que muitos aqui já me conhecem. Eu me chamo Rainha Trentini, sou professor de concurso público, sou professor e advogado. E agora eu moro aqui em Curitiba, e nós já ministramos cursinhos para outras cidades, igual Araucária e Pinhais. E agora nós estamos com essa proposta. Nós estamos aí com turma de Curitiba rodando, São José dos Pinhais, que vai sair edital também esse ano, um salário que vai estar bem atrativo. E agora saiu o de Almirante Tomandaré, o edital já saiu, prova em maio. Então eu peguei um tema aqui e trouxe nessa aula de hoje para a gente discutir algumas coisas sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e como eles se desdobram, né, criam ali consequências no ensino fundamental de 9 anos. Esse parecer é uma revisão das diretrizes. Nós estamos aí com a turma de Curitiba, com duas aulas na semana, dia de terça e quarta. Então hoje é segunda-feira, nós temos aí essa aula gratuita. O pessoal que está na turma, né, vai ter aula na terça e na quarta também normalmente. Então de início agora nós estamos tendo isso para Curitiba, né, em São José. Nós estamos tendo aula na terça-feira de matemática e quarta-feira de conhecimentos específicos. Já a turma de Almirante Tomandaré vai ter a média ali de duas aulas ao vivo também, na quinta e na sexta, já com início aí a quinta-feira agora, tá? E a gente cumpre 100% do edital, então vai ser uma turma aí que vai estar bem legal. A Thaís perguntou se quando abrir o edital a gente vai ter aula todos os dias. Depende do desenvolvimento da grade com vocês, né? A gente vai estar ali cumprindo, a gente vai estar cumprindo ali inteiramente o edital do que foi proposto. De Almirante Tomandaré a gente tem um curso preparatório que vai se iniciar na quinta-feira agora e a gente vai cumprir ali 100% do edital. Então a gente já está fazendo ali o material para estar disponibilizando para vocês no PDF, para estar imprimindo, né, para aqueles que forem participar. Aqueles que não forem participar do curso também vai poder assistir essa aula gratuita para já estarem se preparando aí para o concurso. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início aí, vamos discutir algumas coisas sobre o que o conteúdo foi proposto na aula de hoje. Então, assim, vou deixar me apresentar, né, que muitas pessoas aqui ainda não me conhecem. Eu me chamo Rainha Trentinho, eu sou professor e advogado. Estou terminando aí meu mestrado em Direito Internacional pela Católica de Santos, a Unis Santos, onde eu estudo as influências do Direito Internacional no Direito, no Direito à Educação, principalmente no Direito à Educação, na Educação Especial. Eu sou especialista em Gestão Escolar pela USP e sou especialista também em Direito Educacional, minha formação em Direito e Pedagogia. Hoje nós vamos abordar sobre o parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer 20 de 2009. Esse parecer, ele trouxe a revisão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que teve vários desobramentos também no ensino fundamental. Então, nós começamos a repensar a educação, tendo por base várias perspectivas. Primeiramente, nós precisamos entender que a educação infantil não era sempre da mesma forma como nós conhecemos. Já mencionei isso em outras aulas para vocês e as diretrizes curriculares, essa diretriz de revisão, ela vem mencionar isso, que a construção da identidade das creches para escolas, que foi a partir do século XIX, porque antigamente o Estado nem se importava com a educação infantil, tanto é que a educação infantil, da forma que nós conhecemos hoje, é algo totalmente contemporâneo, né, ali é bem atual. E antes do século XIX, nós nem tínhamos muitas discussões sobre jardim de infância, creche, pré-escola, porque simplesmente não existia, era algo totalmente assistencialista. Então, lá, as diretrizes, ela traz esse retrato. Então, fala assim, ó, a construção da identidade das creches e pré-escolas, a partir do século XIX, no nosso país, ela foi inserida num contexto histórico de políticas de atendimento à infância. Então, nós começamos a nos preocupar quem que é essa criança e para que nós precisamos educá-las. Então, havia, mesmo tendo esse início no século XIX, nós criávamos uma diferenciação de classes sociais. Então, geralmente, nós cuidávamos, né, então, hoje nós sabemos, a educação infantil é cuidar e educar. Educar e cuidar, sempre, de forma insociável. E isso perpassa toda a educação básica, de modo diferente. Só que, nessa época aqui, nós praticamente fragmentamos. Então, nós temos o cuidar como algo assistencialista, no século XIX, ali, no início do século XIX, quando nós começamos a ter a Polícia de Atendimento à Primeira Infância, nós temos o cuidar das pessoas que seriam mais pobres, né, com poucos recursos. E já o educar para pessoas que teriam, ali, mais condições financeiras. Então, era dividido, não era o educar e o cuidar da forma que nós conhecemos hoje, de forma universal, como um direito de todos, né, era algo fragmentado. Então, a educação infantil era vinculada aos órgãos da assistência social, né, isso só vem mudar no final do século XX, com a vinda da LDB, que obrigou que a educação infantil fosse implementada na Secretaria Municipal de Educação. Então, para vocês terem uma ideia, antigamente, até no final do século XX, isso, assim, há 25, 26 anos atrás, a educação infantil era vinculada à assistência social, ao CRAS, com a LDB, veio mandando, né, que fosse vinculada à educação infantil, à Secretaria de Educação. Por quê? A educação infantil, geralmente, atendia só crianças que fossem mais vulneráveis. Ou seja, vamos deixar as crianças nesses centros, nesses lugares, para que os pais pudessem trabalhar. E quando essa criança era inserida no ensino fundamental de 9 anos, daí sim nós tínhamos uma preocupação com a alfabetização desse menor, com a alfabetização do conhecimento desse menor. Então, mudando a conjuntura, mudando, né, ali a educação infantil, refletiu e muito no ensino fundamental, e refletiu também no ensino médio. Então, quando hoje nós pensamos numa perspectiva aí de base nacional comum curricular, a toda a estrutura curricular que tem mudado nos últimos anos, até pensar para além de uma perspectiva do ensino médio na modalidade integral, por exemplo, onde nós temos ali eixos temáticos, campos itinerários e por aí vai, formativos, é porque nós já começamos a nos preocupar com uma educação de pequeno, a educação da base que eles falam. Então, a educação que começa ao zero ano. A gente pode falar que uma educação, da educação básica, começa ao zero ano de idade. Claro que tem creches ali que começam o atendimento com quatro a seis meses, e a gente sabe que a educação básica obrigatória começa somente na pré-escola com quatro anos, tá bom? Mas a conceitualização disso retrata que toda a educação básica, desde a educação infantil até a creche, né, até o ensino médio, traz ali esse desenvolvimento integral desse sujeito. Então, por isso que é a sua importância. Tendemos a um futuro, nós termos toda a educação básica universalizada, então, há uma tendência que a creche, daqui a alguns anos, seja algo universalizado, tanto é que o Plano Nacional de Educação fala que até 2024, 50% das pessoas que querem ter acesso a creches, crianças, né, que querem ter acesso a creches, os pais se matriculam ali, se inscrevem nas nossas listas de espera, tenham acesso. Uma tentativa de universalização aí, nos próximos anos. Então, é algo que nós estamos longe, mas estamos caminhando para uma proteção integral do direito à educação, desde o zero ano até os 17 anos, que é a idade da educação básica obrigatória. Então, a educação infantil estava vinculada, sim, a esses órgãos de assistência social, que era para crianças de classes mais vulneráveis, e outro modelo, né, se desenvolvia para crianças que realmente tinham ali condições financeiras. Então, existia a educação do pobre e a educação do rico. O cenário de exclusão, que eu vinha mencionado, que vinha ligado, que o cuidar era somente uma atividade meramente ligada ao corpo, que era destinada às crianças mais pobres. Então, somente a questão de cuidado, porque as pessoas ali, os pais, aquelas crianças mais próprias, precisavam trabalhar. Então, existia ali aquelas creches, centros infantis, onde ficava cuidando dessas crianças para que os pais pudessem trabalhar. Não era algo vinculado à educação. E já tinha algo mais bem elaborado para as crianças mais ricas. Então, existia uma concepção de educar já para essas crianças mais ricas, que seriam com experiência, né, dessa promoção intelectual, reservada aos filhos dos grupos socialmente mais privilegiados. Então, muito tempo foi prevista uma política assim, caracterizada tanto pela ausência de investimentos públicos na educação básica como um todo, e pela não profissionalização dessa área. Então, quem eram os professores da educação infantil? Quem eram os professores do ensino fundamental das séries iniciais? Até alguns anos atrás, né? Aí, até 30 anos atrás, muitos não tinham nem graduação, não tinham nem a modalidade do ensino médio na modalidade normal, formação docente ou... O barulho, eu acho que é o trem. Então, assim, não tinham nada na base. Então, quando vem agora a LDB em 96, que vem trazer essa nova perspectiva também de educação infantil, ela começa a retratar que os profissionais que trabalham na educação infantil no ensino fundamental 2, na docência 1, por exemplo, os professores da séries iniciais, são professores e que necessitam de formação específica, sejam elas de nível superior ou do nível magistério, formação docente. Tá bom? A professora perguntou assim, essa aula é direcionada para o concurso de educação infantil, docência 1. A gente está fazendo um paralelo, nós estamos entendendo essas mudanças, porque quando nós pensamos no paradigma da educação infantil, ela trouxe modificações no ensino fundamental, por exemplo. Antigamente, o ensino fundamental era de 8 anos, hoje ele é considerado um ensino fundamental de 9 anos, e a gente começa a alterar ali a momenclatura também da educação infantil. Então, nós trazemos algumas coisas que nós tínhamos como prática somente para o ensino fundamental, nós antecipamos algumas coisas para a educação infantil, para que nós consigamos a educação integral, que nós tantos almejamos. Então, assim, há vários marcos legais que retratam essa evolução social. Então, assim, há movimentos, tanto nacionais e internacionais, para esse novo paradigma de atendimento e proteção à infância. Então, tudo isso se iniciou logo pós Segunda Guerra Mundial, veio a Declaração de Direitos Humanos, e essa Declaração de Direitos Humanos declarou ali, afirmou o direito à instrução, o direito à educação, dez anos depois, né, veio a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que foi ali, né, foi ali um contra o C e um contra o B mesmo, do dispositivo legal, que veio na Constituição Federal. Então, o que que veio falar? Que essa educação, que a criança teria o direito à educação, que será promovida pelo Estado, incentivada pela sociedade, e com colaboração da família. Então, todos nós somos responsáveis para essa educação. Então, essa luta por creche orientou, sim, um entendimento entre a transição da creche de 0 a 3, lembrando que hoje a creche é de 0 a 3, pré-escola de 4 a 5, e ensino fundamental inicia-se aos 6 anos. Tomem muito cuidado, que tem muitas provas que ainda perguntam se o ensino fundamental começa aos 7 anos de idade. mentira, é aos 6, e a educação infantil não é de 0 a 6, e sim de 0 a 5 anos. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pegadinhas em prova. Então, essa luta por creche é numa perspectiva de trazer o direito à educação dessas pessoas mais, dessas crianças menores. Então, de 0 a 5 anos, foi instituído o direito à creche, o direito à creche é pré-escola, o direito à educação infantil, sendo que de 0 a 3, creche não é obrigatório ainda, não é universalizado, não é obrigado ter para todo mundo, não é obrigatório. Então, assim, o município de Curitiba, o município de Almirante de Tomandaré, o município de São José dos Penhais, é obrigatório ter creche? É. Mas é para todo mundo? Não. Tem que respeitar ali um percentual mínimo de vagas, que até 2024 vai ser 50% da população que querem ter acesso, tem que ter acesso. Mas não é algo universalizado. E para 4 e 5 anos de idade, onde seria a pré-escola, nós temos fila de espera? De forma alguma, é algo que é obrigatório. Então, o município vai ter que ofertar a pré-escola para todo mundo sob pena de responsabilidade do gestor, seja ele o prefeito, o secretário de educação, entre outros, entre outras autoridades públicas. Então, a creche, esse direito à creche, o direito à educação infantil, ela vem, sim, como um direito à educação, independentemente do seu grupo social. Então, nós não queremos mais saber de qual grupo social aquela criança está pertencendo. Todo mundo vai ter direito de forma igual. Tanto é que, quando a gente fala dessa direito universal, independentemente de quem esteja ali na ponta, a gente não está falando só das pessoas mais pobres, a gente está falando das pessoas mais ricas também. Ou a gente pede o lerite dos pais lá para saberem que quem ganha 10 mil reais por mês não pode colocar seu filho na escola pública ou na creche. Não, a escola é universalizada, é para todo mundo. Então, independentemente do rico ou do pobre, eles vão estar estudando no mesmo espaço educacional. E quando a gente pensa numa perspectiva de base nacional comum curricular, por exemplo, nós trazemos ali para uma superação das desigualdades. Então, a base nacional comum curricular é algo que é vinculante, é previsto para escola pública e privada. Então, é para todas as instituições de ensino, para superação das desigualdades. Então, todo mundo vai estudar o mesmo componente, o mesmo eixo. Vai ser apresentada de forma diferente em cada instituição de ensino. Claro que cada professor vai utilizar uma metodologia, mas o componente, o eixo, o que tem que ser ensinado é o mesmo. Só um modo que o professor vai ensinar é único, é subjetivo de cada professor e de cada série, de cada classe. A LDB, né, regulamentou no ordenamento, na lei, introduziu uma série de inovações também em relação à educação básica, entre as quais a gente pode falar que é a integração das creches do sistema de ensino, juntamente com a pré-escolas, que seria a primeira etapa da educação básica. Então, se nós perguntarem na prova o que seria educação básica, a gente sabe que a educação infantil está na educação básica. Ensino fundamental de nove anos, também, e o ensino médio. Então, educação básica é educação infantil, ensino fundamental de nove anos e ensino médio. Já a educação básica obrigatória, a gente não pode falar que é educação infantil. Eu não estou mencionando que a creche não é obrigatória e não tem que ter vaga para todo mundo. Então, a educação básica obrigatória é somente o que o aluno, qual aluno é obrigado a estar obrigatoriamente na escola? De quatro aos de sete anos. Então, seria a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A gente não pode falar que educação básica obrigatória, a educação infantil faz parte, é algo errado. Isso cai muito em prova. Quem já está resolvendo questões aí sabe do que eu estou falando, né, pessoal? Mas por quê? Esse parecer é uma revisão das diretrizes curriculares nacionais. E por que foi criada essa revisão? Essa revisão, né, das diretrizes curriculares nacionais serviu mais como forma de atualização. Tendo em vista que foi essencial incorporar os avanços presentes na política pública e educacional da primeira infância, na produção científica e nos movimentos sociais das áreas. Por isso, essa construção da educação infantil na perspectiva dessas diretrizes acabam consolidando uma educação básica mais consistente, mais coerente, que atenda às políticas públicas existentes no século XXI. Então, até traz uma citação que diz os próprios documentos legais. Ao estimular o diálogo entre elementos culturais de grupos, seja eles marginalizados, e a ciência, a tecnologia e a cultura dominante, articulando necessidades locais e a ordem global, que chamam a atenção para o maior sensibilidade para o diverso e o plural entre o relatismo e o universalismo. Ou seja, gente, quando nós pensamos em uma educação infantil que veio se reestruturando nos últimos anos, que teve reflexos no ensino fundamental e a educação básica como um todo vem se reestruturando, como eu mencionei a questão do ensino médio, a questão do ensino fundamental de nove anos e a questão da própria educação infantil, nós começamos a nos preocupar com ambientes plurais de igualdade. Então, nós começamos a discutir a questão do fracasso escolar Então, nós começamos a falar muito assim, ah, primeiro, nessa política educacional nós estamos garantindo o quê? O acesso. Então, nós queremos que todo mundo tenha acesso à educação. Tá, mas somente o acesso é capaz de permanecer os alunos na escola? Claro que não. A gente garante o acesso, mas se a gente não tiver a permanência, nós não vamos conseguir efetivar o direito à educação. Então, nós falamos agora de acesso, nós falamos de permanência, e essa permanência quer dizer uma qualidade, não tem que ter o mínimo de qualidade, e esse aluno, né, tem que ser acompanhado com o mínimo de qualidade e que não possa sofrer preconceito, discriminação, bullying, cyberbullying dentro dos ambientes educacionais, porque isso seria inadmissível. Por quê? A escola tem que demonstrar que existe uma sociedade plural e essa sociedade plural tem que ter que ser respeitada ali. Então, nós que ensinamos isso para as crianças e os adolescentes que estão dentro dos bancos escolares. Essas diretrizes curriculares na sala de educação infantil não é algo facultativo, ela tem um caráter legal, vinculante. Elas orientam a formulação de políticas, né, que inclui ali a formação, tanto a formação de nós enquanto professores e os demais profissionais da educação que vão atuar diretamente com a educação infantil. Então, nós vamos ter ali também a questão do planejamento, desenvolvimento e avaliação pelas unidades, né, seja do projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico, lembrando que é sempre uma construção coletiva de todos os envolvidos ali na prática educacional, sociedade, família, pais, comunidade local, né, não é uma comunidade muita pra gente, comunidade local que faz parte daquele colégio e o próprio aluno, né, os alunados também fazem parte, os professores, os funcionários, a merendeira, o vigia, o auxiliar de serviços gerais, todo mundo, porque esse projeto político-pedagógico é uma construção coletiva das, das, dos anseios, né, das crenças ali que leva aquele colégio, as ideologias dele. Então, esse projeto político-pedagógico, que é uma construção coletiva, serve também para informar as famílias das crianças que estão nelas matriculadas na educação infantil sobre as perspectivas, o que esperar desse trabalho pedagógico. E quem seria essa identidade desse atendimento na educação infantil? A gente pode falar do ponto de vista legal, que é o que está na lei, nas diretrizes curriculares nacionais e todos os documentos que retratam ali a questão da educação infantil. Nesses documentos, vem mencionar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como a finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, não é de 0 a 6, é de 0 a 5 anos de idade, em seu desenvolvimento, em seu aspecto físico, afetivo, intelectual, linguístico, social, complementando a ação da família e da comodidade. Ou seja, o desenvolvimento integral do sujeito. E a educação, a gente pode falar que a educação tem uma função sociopolítica, a gente pode entender essa função sociopolítica como social e política, e quando a gente pensa em política, a gente não está falando daquelas pessoas que foram eleitas, a gente está falando do exercício da vida civil, o ato de ser cidadania, o ato de estar na comunidade, na sociedade, isso é exercício político da cidadania. Então, quando a gente pensa nessa função sociopolítica e pedagógica da educação infantil, o que nós queremos ensinar? Porque quando nós pensamos numa perspectiva, por exemplo, da base nacional comum curricular, lá tem as competências gerais, e essas competências gerais não é somente para a educação infantil, não é somente para o ensino fundamental, não é somente para o ensino médio, é para todos os campos da educação básica. Então, lá, quando fala que a criança e o adolescente vai ter que ter noção da sua vida, da sua comunidade, da sua região, a nível nacional também, então nós temos uma perspectiva que desde muito pequena a criança vai ter que aprender esses segmentos, então ela vai ter que aprender o que acontece na sua comunidade, os aspectos locais, regionais e nacionais. Então, isso é em toda educação básica, não é somente na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, é em toda educação básica. Então, essa função sociopolítica e pedagógica na educação infantil, a gente tem que pensar para além das matérias curriculares, a gente já está falando de um desenvolvimento integral desse sujeito. Quando nós pensamos e nós tentamos fazer a concretização disso, lá no ensino médio, quando nós pensamos hoje que nós temos que fazer, além das práticas de desenvolvimento humano, nós temos que fazer algo voltado para o mercado de trabalho. A professora educação infantil, ela pode dizer que ela tem uma vertente também voltada para o mercado de trabalho? Tem. A educação básica como um todo? Olha só, essa resposta nós temos que pensar para poder responder também. A educação infantil tem a ver com o mercado de trabalho? Tem uma preocupação com a questão do mercado de trabalho? Tem. Porque a educação básica como um todo, a questão curricular, a questão dos campos de experiência, porque quando nós trabalhamos na educação infantil, nós estamos falando de campos de experiência. A BNCC traz campos de experimentação. O que a criança precisa experimentar naquela fase? para daí sim, quando chegar no ensino fundamental lá com seis anos, no ensino fundamental dos nove anos, quando ela chega no ensino fundamental que tem duração de nove anos com início aos seis anos de idade, ela começa a ter componentes curriculares. Então, daí sim, ela vai aprender português, matemática, geografia, ciências e uma infinidade de componentes. Só que a educação básica é estruturada na perspectiva de desenvolvimento integral do sujeito para o exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho. Então, quando nós pensamos na educação infantil, ela também prepara o sujeito para o mercado de trabalho nos seus componentes. Então, a educação básica, como o Bodo vem de uma educação básica formativa de formar o sujeito para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho tendo um desenvolvimento integral do sujeito. Vamos lá, ó. O paradigma do desenvolvimento integral da criança a ser necessariamente compartilhado. Não é responsabilidade somente do Estado fazer esse desenvolvimento integral, mas é uma responsabilidade compartilhada com a família, conforme disciplina o artigo 29 da Constituição. Então, assim, aquelas finalidades que se consideram das formas como a criança, nesses momentos de vida, vivencia um mundo. Então, essas crianças, elas constroem conhecimentos, expressam-se, interagem e manifestam desejos e curiosidades de modo bastante peculiares. Ou seja, de modos próprios, né? Cada criança tem um jeito ali de se manifestar. É algo muito subjetivo que está presente na educação infantil e no ensino fundamental das séries iniciais. Então, quando nós pensamos no ensino fundamental das séries iniciais, nós não abandonamos o lúdico, nós não abandonamos a brincadeira, nós não abandonamos ali a subjetividade dessas crianças. Nós não abandonamos, por exemplo, a brincadeira livre. Todas essas marcas são algo importante para o desenvolvimento humano e devem ser consideradas. Então, para cumprir essa função sociopolítica e pedagógica, requer que a gente consiga oferecer as melhores condições e recursos construídos historicamente e culturalmente para que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais. olha lá, a criança é um sujeito histórico e culturalmente construído, ou seja, nem sempre a criança era vista da mesma forma. Tanto é que antigamente nós nem dávamos direito às crianças de frequentarem, por exemplo, centro de educação infantil. Hoje já tem esse direito. Então, a criança, como é vista hoje, é historicamente e culturalmente construída. Para que, agora sim, elas possam usufruir de seus direitos civis, humanos e sociais. E a partir daí possam se manifestar e ver essas manifestações acolhidas na condição de sujeito de direitos. Então, ela é um sujeito de direito, ela pode estar nesses ambientes educacionais e onde os desejos são próprios da própria idade, algo subjetivo. E quando nós pensamos em algo, uma vertente ali, já numa perspectiva de currículo, então, como que funciona essa proposta pedagógica ou projeto pedagógico? Seja o currículo da educação infantil, seja o currículo do ensino fundamental, como do ensino médio, o currículo, ele é concebido a partir de práticas que buscam uma vertente, que buscam um fim. Para quem que o currículo é pensado? Eu vejo caindo muito em prova. O currículo é pensado para o aluno. Então, o currículo é pensado de que forma eu vou conseguir ensinar na educação infantil, de que forma eu vou conseguir ensinar no ensino fundamental e de que forma eu vou conseguir ensinar no ensino médio. Então, o currículo, ele tem um objetivo, ele tem um fim. Nós não começamos ali falando assim, nós vamos ensinar português, matemática, geografia, por exemplo, no ensino fundamental. Para depois nós pensarmos nos objetivos. Nós pensamos o que aquele sujeito precisa aprender? O que a criança de seis anos precisa aprender? O que a criança de sete anos precisa aprender? Partindo daí, do que ela precisa saber naquela idade, nós vamos criar um currículo com base nisso. Então, vamos lá. O currículo na educação infantil, ele é concebido por um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico e tecnológico. E tais práticas são efetivadas por meio das relações sociais que as crianças, desde bem pequenas, estabelecem com os professores e as outras crianças e afetam a construção das suas identidades. Por que afetam? Gente, eu vi cair isso em prova, eu vou até mencionar para vocês. Estava dessa forma, caiu numa prova de um curso que eu ministrei há pouco tempo. falava assim, que pegou bem essa última frase. Deixa eu ver. Estava falando de currículo, daí falou assim, pegou esse último parágrafo mesmo, ali no ponto. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças, desde pequenas, estabelecem com os professores e as outras crianças e afetam a construção das suas identidades. Daí, muitas pessoas erraram. não marcar, acharam que essa outra tinha tido errado, que falou assim, que afeta a construção da identidade. Daí, achou que era algo como algo ruim. E não, aqui não é colocado como algo ruim. Quer dizer que afetam, deixam marcas que estabelecem mudanças. Então, a gente pode fazer a leitura dessa forma, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado como aparece em prova. Então, assim, realmente o currículo afeta as crianças na construção das suas identidades. E ainda bem que é dessa forma, porque é algo intencional. O currículo, ele é algo intencional. Nós ali pensamos matérias, currículos, objetivos, de que forma que nós vamos aplicar para afetar, sim, a construção das identidades, que a educação, ela interfere nessa construção. Gente, essa aula vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada para depois vocês puderem reassistir, assistir novamente, tudo mais. Então, assim, outra definição de currículo, como que a gente pode pensar? O currículo, ele é intencionalmente planejado e permanentemente avaliado e rediscutido. Então, as práticas que estruturam os cotidianos, sejam da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem considerar tanto a integralidade e a indivisibilidade das dimensões. Daí, já, por uma perspectiva da educação infantil, né? O que nós queremos? Nós vamos considerar todas as situações expressivo-motoras, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, que para daí nós conseguimos apontar... Estou valendo aqui no chat. Então, então nós queremos, né, essa questão da, intencionalmente, para fazer um desenvolvimento saudável, seja expressivo-motora, afetivo, cognitivo, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, onde nós apontamos experiências de aprendizagem que se espera promover junto às crianças, efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas educacionais do seu projeto pedagógico. Gente, a criança, ela não vira um sujeito somente quando ela está no cenário educacional, muito pelo contrário. A criança, quando ela chega no ambiente educacional, ela já tem uma história, ela já tem um nome, ela já tem ali um histórico de vida, mesmo que ela não saiba falar. Então, ali, a criança com seis meses de idade, ela não é uma folha em branco. A escola deixa marcas nessas crianças, mas a criança, ela não chega de forma alguma como uma folha em branco para a escola deixar essas marcas. Nós, enquanto docentes, enquanto instituição de ensino, nós vamos ali afetar a criança numa questão de currículo, numa questão de desenvolvimento, assim como a sociedade, os pais, a família, também interferem nesse processo. Então, é nessa questão que nós temos que pensar hoje em dia. E nos aspectos linguísticos, principalmente, quando nós pensamos numa perspectiva de criança e desenvolvimento, nas questões linguísticas, quando a criança, ela chega na educação infantil, ela não sabe codificar e decodificar códigos. Ela não sabe ler, ela não sabe, muitas vezes, nem falar. Ela sabe que o som do choro dela, por exemplo, produz que os pais procurem, por exemplo, o que ela está querendo, a necessidade. Então, é um meio de se comunicar, ou seja, uma linguagem, muitas vezes, não verbal, uma linguagem ali por meio de gestos, fazendo ali com a mão um gesto. Então, a primeira linguagem das crianças, muitas vezes, é uma linguagem não verbal, ou uma linguagem por códigos, que não é o código da língua escrita ali, que muitas vezes nós falamos. Ela não domina ainda o código da alfabetização e letramento. A alfabetização e letramento é assinada onde? Geralmente, no ensino fundamental das séries iniciais, mas ela já domina outros aspectos linguísticos. Ela se expressa motoramente ali, de forma motora, no seu desenvolvimento motor. Então, quando nós pensamos nessa proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico, lembrando que isso sempre é feito de uma maneira de uma construção coletiva com a comunidade, sociedade, local, jamais feito de forma única entre vários estabelecimentos de ensino. Então, eu via, eu até cito esse exemplo, que eu já vi caindo em prova, a pergunta falando assim, que um município fez um plebiscito para criar uma proposta pedagógica de forma bem abrangente para todas as instituições. E foi algo amplamente democrático. Daí, a pergunta na prova era assim, se isso estava correto, estava errado. Cada proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico de instituições de ensino tem que ser criado conforme as suas características. Por quê? Vamos pensar, se um município cria proposta pedagógica curricular única, qual que são as concepções das escolas, por exemplo, que atende somente a educação especial, a escola rural é a mesma da urbana? Não. Uma escola que atende somente a educação de jovens e adultos é a mesma de uma escola onde atende todos da educação básica? São concepções diferentes. Então, por isso que cada instituição tem que criar seu projeto político-pedagógico. Tanto é assim que a própria lei vem falar isso. A própria lei fala que é responsabilidade da instituição de ensino criar aí seu projeto político-pedagógico, definir suas propostas pedagógicas. Então, a proposta pedagógica, o projeto pedagógico, é o plano orientador das ações das instituições. Então, cada instituição vai ter o seu, né? Como eu mencionei. se for uma escola do campo, vai ter que ter peculiaridades ali, até aspectos da filosofia da instituição voltadas para a educação do campo, né? Então, vai ter ali mais interferências climáticas, ambientais, de solo também, desenvolvimento agrícola, agropecuário e por aí vai. Então, a proposta pedagógica vai ter que se afrontar a esses detalhes. Enquanto uma escola urbana, muitas vezes, não. Uma escola que fica localizada, por exemplo, numa região de praia, numa localização de preservação ambiental, tudo isso vai interferir na proposta pedagógica ou projeto pedagógico da escola. Então, por isso que cada instituição tem que ter a sua. Essa proposta pedagógica, ela vai vir definindo metas que se pretende para o desenvolvimento dessas crianças que nelas são educadas e cuidadosos. Então, lembrando que quando a gente fala de cuidados e educados, ou educados e cuidados, educar e cuidar, por mais que a gente fala que é mais presente na educação infantil, ela está perpassando toda a educação básica. Eu até mencionei em outra aula falando assim, por que quando o aluno do ensino médio pula o muro lá da instituição de ensino da escola, nós temos que ligar para o conselho, nós avisamos o pai, todo mundo, né, a gente cria ali, a gente não deixa, porque ela está dentro da instituição de ensino, ela é uma pessoa menor, então, como ela é uma pessoa menor, ela está sob a responsabilidade da escola, ela não pode ser, ah, pulou o muro, pronto, a responsabilidade dos pais, claro que não, nós, enquanto instituição de ensino, na educação básica, a criança é menor, a criança, adolescente, está sob a nossa responsabilidade, os pais deixaram sob a nossa proteção, então, quando a criança pula o muro, ali, o adolescente no ensino médio, nós temos que chamar o conselho tutelar, nós temos que avisar os pais, nós temos que criar uma rede de proteção, porque o cuidado, o educar e o cuidar está presente em toda a educação básica, claro que a gente vê com mais intensidade dentro da educação infantil, porque aquelas crianças precisam de um cuidado mais manual, né, um manuseio ali de ir ao banheiro, de levar ali, tem uma dependência maior, só que o educar e o cuidar, a gente toma cuidado para efeitos de prova, eles estão presentes em toda a educação básica, toda a educação básica, educar e cuidar, educar e cuidar, educação básica como um todo, no ensino médio, educar e cuidar também, então, as aprendizagens, né, estão ali inseridas nesses objetos, onde nós aprendemos e temos o cuidado de educar e cuidar dessas crianças. Então, quando a gente pensa, né, deixa eu ver aqui, um... Então, quando a gente pensa, nessa questão, gente, eu vou deixar o chat para lá, tá bom? Então, quando nós pensamos nessa execução, né, as instituições de educação infantil, ela vem organizar o seu currículo, que pode ser entendido como as práticas educacionais organizadas, né, em torno desse conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços, sejam eles institucionais e que afetam, sim, a construção da identidade dessas crianças. Olha lá, de novo, a palavra afetam. Por quê? Quando nós pensamos nessa proposta pedagógica, quando nós pensamos numa questão de currículo, quando nós pensamos em práticas orientadas, quando nós pensamos em levar uma matéria qualquer para a criança, nós estamos ali afetando, sim, a construção dessas identidades, né, de maneira positiva. Tá? Então, por isso que essas práticas são tão discutidas, porque elas afetam a construção dessas identidades, né? Então, assim, elas expressam, né, o projeto pedagógico das instituições em que se desenvolvem. Então, isso engloba tanto as experiências vivenciadas pela criança, seja fora ou dentro do colégio, e a gente começa a pensar numa perspectiva de currículo, que se constitui como um instrumento político do exercício da vida política, seja desde muito pequeno até, ali, a maioridade, numa questão cultural e científico coletivamente formulada. do 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 cordo e o público que Deixa eu ver aqui, gente. Pessoal, então vamos continuar, tá bom? Só não deem atenção aí ao chat, que eu não tô conseguindo bloquear também os comentários, tá bom? Então, quando nós pensamos nessa questão da proposta pedagógica curricular, quando nós pensamos nessa questão dessa proposta pedagógica curricular, o PPP, e toda a prática pedagógica do colégio, até quando a gente pensa, por exemplo, temos o PPP, e nós temos também, entre outros documentos, gente, eu vou tirar o chat, tá bom? Então, depois, no final da aula, eu vejo ali o que vocês estão falando. Quando a gente pensa, por exemplo, em vários documentos, todos os documentos da educação, é previsto ali por uma gestão democrática. Então, essa gestão democrática da proposta curricular deve contar na sua elaboração, acompanhamento e avaliação, tendo em vista o projeto político da unidade educacional como uma participação coletiva, seja de professoras, professores, demais profissionais da instituição, que eu até mencionei ali, né, todos os agentes, então as pessoas que cuidam da área de limpeza, os monitores educacionais, entre outros, a família daqueles alunos, a comunidade local, não é uma comunidade muito abrangente, quando a gente pensa em uma gestão democrática, um projeto político-pedagógico, a gente está falando de uma construção daquela localidade, uma ideia da identidade daquele colégio. Então, por exemplo, o município de Curitiba, um colégio de bairro, vai criar sua proposta curricular, não tem por que chamar ali a comunidade toda de Curitiba para que seja feita essa proposta curricular, sim, vai chamar daquela localidade, os pais, os funcionários, a sociedade, né, daquela localidade para trazer ali, para trazer informações e concepções do que vai ser feito naquela instituição. Como que a criança é vista, né? Então, o sujeito do processo da educação é a criança. A criança, ela é o centro do planejamento curricular, ela que é o sujeito histórico e de direito, que se desenvolve, gente, nas interações e nas brincadeiras. Então, a criança, ela se desenvolve nas interações e na brincadeira, na educação infantil, chega no ensino fundamental, ela também, sim, ela também aprende na interação, nas interações e nas brincadeiras, nos componentes que lhes são apresentados, nas matérias ali que são colocadas na sua grade. Então, essas crianças na educação infantil, elas se desenvolvem nas interações e nas brincadeiras, nas relações e práticas cotidianas a elas disponibilizadas, por elas estabelecidas, seja com adultos ou com as próprias crianças que elas brincam, pode ser de diferentes idades, grupos e contextos culturais nas quais elas se inserem. Então, assim, nessas condições, desde muito pequenas, tem algumas atitudes que já são inatas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas questões das amizades, nas brincadeiras com água, ou seja, com terra, faz de conta, a criança, ela já deseja, ela aprende, ela observa, ela conversa, ela experimenta, ela questiona, ela constrói sentidos próprios, seja para brincadeiras, seja sobre o mundo que ela está vivendo, a sua identidade pessoal e coletiva, e assim ela produz uma cultura. Ela acaba criando um conteúdo... Então, quando nós pensamos nessa estrutura, nós pensamos que o conhecimento científico, hoje disponível, autoriza a visão de que, desde o nascimento, a criança busca atribuir significados à sua experiência, e nesse processo, volta-se para conhecer um mundo material e social, que, assim, vem ampliando gradativamente o campo de sua curiosidade e inquietações, mediada pelas orientações, materiais, espaços e tempos que organizam as situações de aprendizagem, e pelas explicações e significados a que ela tem acesso. Quando nós pensamos na educação infantil e em todo o processo de educação básica, nós vemos que a criança, ela se desenvolve ali de maneiras únicas. Por exemplo, quando nós pensamos na educação infantil, nós vemos que a criança, ela aprende a questão da fala, da marcha, da questão do controle dos sphincters, né, para ir no banheiro, a formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de representar usando as mais diferentes linguagens. Então, embora nessas dimensões pareçam ser orgânicas, mas muitas vezes não é. É algo ali orientada, que nós, essa criança, ela vai se evoluindo conforme a gente vai fazendo ali a mediação social. Então, assim, a criança, ela vai se desenvolver biologicamente de qualquer forma, mas socialmente, mentalmente, adquirindo habilidades para a vida em sociedade, ela vai aprender em contato com o outro. Então, olha lá, o que diz nos slides, ó. Embora nessa aquisição a dimensão orgânica da criança se faça presente, ou seja, a criança, ela vai evoluir biologicamente de qualquer forma. Então, suas capacidades para discriminar cores, suas capacidades para discriminar cores, memorizar poemas, representar uma paisagem através de um desenho, consolar crianças com história, etc., não são constituições universais, né, biologicamente determinadas. Então, assim, a criança, ela nasce, ela vai aprender ali aquelas situações, seja chorar, seja representar o desenho. Mas, as habilidades, elas são históricas e culturalmente produzidas nas relações, ou seja, relações sociais, que estabelecem com o mundo material e social, mediadas por parceiros mais experientes. Gente, nessa última frase, está representando a história de quem? Está representando o pensamento de quem? Quando fala nessa frase, ó. Elas são históricas e culturalmente produzidas nas relações que estabelecem com o mundo material e social, mediada por parceiros mais experientes. Está trazendo uma situação de Vygotsky. Vygotsky fala isso. Que o sujeito aprende nas interações sociais com outras pessoas que sabem mais. Tanto é que, se a gente for pensar numa questão curricular, proposta curricular, BNCC, entre outras, claro, a questão do biológico é respeitada, mas o desenvolvimento integral da educação como cultura, porque a educação vem ali muito forte, Vygotsky, por conta desses pensamentos. Nós vamos ter que respeitar o ritmo, né, de cada criança, como uma forma própria, né, de se colocar-se e de se relacionar-se nas interações, manifestar suas emoções e curiosidades, e ela vem, o ritmo ali, vai amadurecendo. O brincar, o brincar pode ser livre ou de forma orientada. Então, nós, como professores, muitas vezes, nós colocamos ali uma brincadeira de forma a cumprir a determinado campo de experiência, quando nós pensamos na perspectiva, por exemplo, da base nacional comum curricular. O que querem para a educação infantil? Fala que nós, como professores, nós temos que fazer a criança passar por aquele campo de experiência, que seria o campo de experimentação. Então, muitas vezes, a gente consegue isso pelo lúdico, pela brincadeira. Então, seja a brincadeira de forma livre ou de forma orientada, para cumprir ali aquele campo de experiência. Então, quando a gente fala da brincadeira, o brincar é uma atividade muito importante para a criança pequena, que é a brincadeira, e a brincadeira dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e para construir algo novo, conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da realidade vivida. Tudo isso é válido na brincadeira. Então, ela assume ali personagens e transformando objetos pelo uso deles que se faz. Há princípios básicos dos documentos, sejam eles princípios éticos, políticos e estéticos. Gente, esses princípios costumam cair muito em prova, caem muito mesmo em prova. Então, assim, o que diz esses princípios? Princípios éticos, políticos e estéticos são os princípios básicos de todos os documentos. Então, se você pegar, por exemplo, as diretrizes curriculares do ensino médio, as diretrizes curriculares do ensino fundamental, a BMCC, entre outros documentos legais, todos vão ser baseados em princípios éticos, políticos e estéticos. Porque eles dizem respeito a todas as dimensões que nós podemos pensar necessários para os ambientes educacionais. Eu trago aqui, né, até o que mencionam lá os documentos. O que seriam os princípios éticos? Os princípios éticos seriam de valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, que seria também o meio ambiente, as diferenças culturais, identidades e singularidades. Pessoal, esse slide aqui é muito importante, né? É importante aí que vocês até tirem o print ou depois vocês deem uma atenção maior para ele, porque ele está caindo muito em prova. Já os princípios políticos se referem ao direito de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, do exercício de ser cidadão. Já os princípios estéticos se respeitam à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações, sejam artísticas e culturais. O exercício da cultura. Então, toda essa questão curricular, esses objetivos, é pensado para as instituições. Quando se refere às instituições de educação infantil, deve ter como objetivo principal promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, que garantindo a cada uma delas o acesso ao processo de construção de conhecimentos e de aprendizagem de diferentes linguagens. Então, assim como o direito. Então, dentro da educação infantil, dentro do ensino fundamental, dentro do ensino médio, nós vamos ter que garantir o direito às crianças e adolescentes. O direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, ao direito à brincadeira, à convivência e à interação com seus pares. Com seus pares e com os outros. Daí decorrem algumas condições para a organização curricular. Então, essa dimensão do cuidado se refere nesse sentido, onde nós temos ali a questão de educar e cuidar. Então, nós educamos cuidando dessas crianças. Nós vamos nos preocupar com as condições de aprendizagem desses menores. Então, o educar de modo insociável do cuidar é a condição para que as crianças explorarem o ambiente de diferentes maneiras. Sejam manipulando materiais, observando, nomeando objetos, pessoas, situações, fazendo perguntas. Então, as crianças, elas produzem seus sentimentos pessoais e significam os coletivos de forma própria. O que as escolas de educação infantil devem interagir? Então, o que as escolas, as instituições de educação infantil, têm que ter comumente? As instituições de educação infantil devem assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo insociável ao processo educativo. Então, o educar e o cuidar. O combate ao racismo e a discriminações das suas mais diversas maneiras, seja de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosos, devem ter por objetos constante reflexão e intervenção no cotidiano da educação infantil. As instituições, necessariamente, precisam conhecer as culturas, as mais variadas culturas, para fortalecimento dos vínculos, né, e solidariedade humana. A execução da proposta curricular requer atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da dignidade da criança. O atendimento ao direito da criança na sua integralidade requer o cumprimento do dever do Estado, com a garantia de experiências educativas, com qualidade a todas as crianças na educação infantil, por parte de cada criança. Então, refletindo, né, tudo isso que foi mencionado, é necessário e fundamental a parceria com as famílias, seja na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Porque somente com a ação conjunta do Estado oferecendo a educação e a família com a real preocupação, né, no cenário, no engajamento mesmo na instituição de educação, é que nós vamos conseguir a efetivação dos direitos educacionais. E nós vamos ter também as organizações das experiências de aprendizagem, propostas, nós vamos ter a organização das experiências de aprendizagem na proposta curricular, seja ela na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, nós temos aí o referencial curricular nacional, nós temos as propostas pedagógicas, nós temos a nível estadual, o referencial curricular, nós temos a nível municipal, geralmente as propostas curriculares dos municípios, todas elas alinhadas à BNCC, e há o verdadeiro significado, é o que nós procuramos hoje, numa vertente curricular, seja em qual fase da educação básica esteja. Tudo bem, gente, até aqui? Pessoal, como eu mencionei, nós estamos tendo um curso preparatório para Curitiba, e nós estamos tendo outro, né, nós estamos abrindo aí a turma de Almirante Tamandaré, onde nós teremos a abrangência de 100% do edital. Nosso curso abrange 100% do edital, nós teremos ali resoluções de questões, nós temos outras matérias, né, não é só conhecimento específico, nós temos português, matemática, de acordo com cada edital de vocês, nós temos até a legislação, lei orgânica de município, e por aí vai, então, assim, o curso é bem completo, tá bom? Convido vocês aí, a quem tiver interesse, estar no grupo, pode olhar lá os administradores, e perguntarem para nós informações no privado, que eu passo para vocês, tá bom? Gente, então seria mais isso, tá, a aula de hoje. Esses slides estão disponíveis para impressão, sim. Que bom que gostou, a Madalena dá aula. Apesar de termos aí alguns contratempos, né, ocorrendo, mas ainda, eu não me perdi tanto no raciocínio, tá bom? Mas nós temos ali algumas outras aulas gratuitas também, que eu posso estar liberando, a gente já teve outra aula gratuita, e fica aí o convite, tá bom, para estarem fazendo o curso com a gente, mais informações a gente passa lá no WhatsApp, para aqueles que tiverem interesse, tá bom? Gente, do mais, uma boa noite para vocês, e a gente se vê aí em um próximo encontro, tá bom? Vou ministrar a aula hoje ainda para o Mato Grosso do Sul, porque nós estamos tendo um curso preparatório lá também. Então, vou sair dessa aula, já vou entrar em outra. Tá bom, gente? Espero que essa aula possa ter contribuído para a formação e para os estudos de vocês. Esses slides estão disponíveis no grupo, tá? Então, quem não teve acesso, pode estar pedindo ali que a gente encaminha. Tá bom, gente? E mais informações e tudo mais, pode estar perguntando para nós no WhatsApp também. Tá bom? Gente, boa noite, bom descanso para vocês. Que bom que vocês gostaram da aula. E seria isso, tá bom? Gente, fiquem com Deus, então. Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Mais informações, podem chamar a gente ali no WhatsApp. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.